Bom, voltamos com Conexão Ciência. Hoje estamos falando sobre mudanças climáticas. Eu sou o Michael, estou aqui com o meu amigo Paulo, engenheiro químico. E estamos conversando a respeito das mudanças climáticas do mundo. Quais são as evidências, as causas, os efeitos. E Paulo, a gente estava falando sobre o aumento da temperatura global agora no bloco anterior e dissemos que hoje já teve um aumento em 30 anos, nos últimos 30 anos, para 1,1 graus Celsius. Não está em Rankine, mas graus, tudo bem. É, Rankine é melhor, é mais preciso, pode ser Celsius. Podia ser Kelvin, mas vamos em Celsius, está ótimo. E 1,1 graus Celsius, tudo bem, parece que não é nada, mas é muita coisa, muita coisa agora. O ecossistema, isso é muita coisa, tem organismos que são muito sensíveis. Para o ser humano mesmo, se a gente falar, a gente está em 36,5, 37 você já está começando uma leve febre. E 37,5 é estado febril, quer dizer, 1 grau. 1 grau. Então 1 grau, para esse tipo de sensação já muda. Exato, exato. Talvez a gente não, como eu dei o exemplo da água, às vezes é um pouco, né, é insensível, tomar uma água que é 1 grau a mais, 1 grau a mais. Você pega uma cerveja gelada de 3 para 3,5, 4 não tem problema, né, 4 graus. Mas para o organismo já muda, né? Sim, sim, sim. Aí eu fiz a pergunta, né, na verdade eu trouxe um quadro aqui. Na verdade você trouxe a imagem, né. Essa imagem está mostrando como seria o planeta com 4 graus acima. E aí, qual é a mudança que o planeta vai ter? Isso é um absurdo, né, que vira. Olha só, cara. Então toda a região amazônica vira um deserto. Como na África? Um deserto. Ah, é? Porque... A floresta amazônica esquece. A floresta esquece. Bom, isso dentro dos dados dos pesquisadores, né. Isso dos dados dos pesquisadores, certo, certo. Tem os modelos matemáticos que indicam que isso é uma provável. Certo, certo, certo. Inclusive tem um modelo matemático que mostra que o Saara ficaria agricultável, pelo menos uma parte do deserto do Saara. Olha só. Quer dizer, porque você muda a região de precipitação. Mudanças totalmente significativas. Então, é. Agora, nós estamos vendo aqui na Sibéria. Toda a parte, Sibéria, Canadá, tudo que antes era gelo, praticamente inabitável, se torna parte agricultável. Inclusive uma parte da Groenlândia, Patagônia. Patagônia aqui, né. Ou seja, parece que essas partes que serão mais habitáveis, haverá então, na verdade, em consequência, um fluxo maior de pessoas para lá. A gente vai ter migração de partes dos Estados Unidos, parte da América do Sul, que antes eram áreas que eram habitáveis e agricultáveis. América Central, esquece. América Central, praticamente. As praias. Perto do Equador, praticamente tudo que está na linha do Equador, né, a gente perde. Parte da Ásia. Certo, certo. Então, a gente teria um fluxo grande. Desde a parte de agricultura, de geração de energia, da própria vida humana, tudo mudaria. A Nova Zelândia aqui parece que está muito bonita aqui também, né. Como é. Você está totalmente inabitável. Ótimo, ótimo. Bom, vamos falar então a respeito dos efeitos, né, desculpa. As causas. As causas. Estamos falando sobre gases, como o dióxido de carbono, que aumenta a temperatura global. Mas como que aumenta? Qual é o mecanismo por trás disso? Quais são as causas disso? Quando a gente fala em mudança climática, é bom a gente entender também o que é clima, né. Porque a gente às vezes fala, ah, como é que está lá fora, né. O clima lá. O clima, na verdade, é uma coisa um pouco mais fixa, né. Entendo. Ele é um pouco mais perene, lógico, dentro das mudanças. Então o clima, por exemplo, a gente vai ter, ah, Votuporanga, em época de calor, no verão, né, muito quente, chove bastante, o verbo é mais seco. Isso é o clima de Votuporanga. Conta o tempo lá fora. Aí o tempo, sim, ah, hoje está chovendo, né. É o tempo naquele momento. Certo, certo, certo. Então o clima nada mais é do que uma média de todo esse tempo. Então a gente define o clima em Votuporanga pela média do tempo que a gente podia apresentar. Ótimo. Então quando a gente fala em mundo, o que que é? É, é uma média do clima mundial. Falando em nível, exatamente, nível global. Então a gente pegaria desde o gelo lá, menos 50 da ponta, até o 50 do deserto no meio. Isso. Faz essa média, a gente tem o clima, a média do clima na Terra. Porque a média da temperatura da Terra é aproximadamente 13 graus, é isso? Isso, 13 graus. 13 graus. Que é a média perfeita aí para a vida humana. É a chamada, estamos na chamada região, como que é? Você lembra o nome? Godlock. Godlock, sua. Godlock. Godlock. Isso, Godlock. Que é a área perfeita. Área perfeita, exatamente. Porque se a gente pega, pensando já nessa parte de efeito estufa e de dióxido de carbono, né? O que que é, na verdade? A gente tem a atmosfera da Terra, né? Então a temperatura que fica aqui presa. Aqui, temos uma imagem para dizer a respeito disso. É a radiação solar. Certo. Uma parte dela volta para o espaço, porque ela não consegue passar essa atmosfera. Então a atmosfera protege a gente. Que também tem o ozônio que protege a gente de... Sim, sim, sim. ...frentar. Exato. Basicamente. Consegue absorver a radiação ultravioleta, né? Isso, sim. Porque ela é prejudicial. As nocivas. As nocivas. E aí a gente tem o aquecimento da calota terrestre. E esse aquecimento, uma parte volta. E essa parte que volta, em vez de escapar, ela acaba ficando presa por essa camada, por essa atmosfera. Que é composta dos gases do efeito estufa. Certo. E quais são os gases? De óxido de carbono, óxido de nitrogênio, vapor de água, metano, né? Que são os gases mais comuns. Então o calor fica preso e ele aquece toda a esfera terrestre. Então a gente tem esse cobertor atmosférico que aquece e a gente mantém a gente... Não é de todo ruim. Não é agradável. O efeito estufa é ótimo. O efeito estufa é ótimo, exatamente. O que permite a gente ter essa vida. Exatamente. Por exemplo, em Vênus, né? Aí a gente já tem uma atmosfera super, além de agressiva, pelos gases serem diferentes. Exato. É que a maior composição da atmosfera de Vênus é de óxido de carbono. Isso. Certo? Só que ela é um cobertor tão grosso, tão grosso, que lá a temperatura média da superfície é 450 graus. É, eu acho que é bem parecido com o Votoporanga quase. É, tá perto. Vênus, Votoporanga, mas não tem, cara. Exato, é, eu acho que dá pra tomar um bronzeado lá, né? E aí a gente tem Marte, né? Certo. E já tá na frente da Terra em termos de distância solar, né? Estamos aqui em Marte. E aí a gente tá em Marte aí, na imagem da sonda, né? Exato, da Curiosity. Exato. Então, e aí em Marte você agireu, o cobertor já é fino demais, já é quase um lençolzinho. É. E aí não se consegue segurar o calor. Perfeito. Então a gente tem uma temperatura aí de menos 53 graus. Como a Sibéria, por exemplo. Isso. Lá em cima, o catinho da Rússia lá. Exato. O que você gosta que tá gerando, né? É frio, é frio. Lá, lá, um pouco frio. Então, assim, saber que na verdade a gente tá no momento certo. Na distância certa do sol, um cobertor ideal, que protege a gente, mantém a gente aquecido. Ideal por enquanto, né? Então, por enquanto, que aí a gente entra na causa da mudança climática, que é o aquecimento global. O aquecimento global é uma das mudanças climáticas. Uma das mudanças, exatamente. Quando a gente fala em mudança climática, né? Então a gente já definiu o clima, que é essa média global. Certo, certo. Mas na verdade não é só a média global da temperatura, né? A média global de todos os eventos. De todos. Então, umidade, pressão atmosférica. Exatamente. Nível do mar. Nível do mar. Então é todos esses eventos. Então quando a gente começa a ter essas alterações que a gente falou antes, das evidências, estufas, a gente tem as evidências de que algo está mudando. Então são as mudanças climáticas. Ou o que a gente mais estuda, que é sempre o que está em evidência, é o efeito estufa. O efeito estufa. Que na verdade não é causador de nada, ele salva a gente. Salva a gente, exatamente. Mas o efeito estufa em excesso, vamos dizer assim, se a gente começar a aumentar esse produtor, a gente começa a aquecer a terra. E aí começa a dar todas as... Interessante. E aí os efeitos, né? Tem as consequências, tá? Bom, mas o efeito estufa, né? O efeito estufa, ele tem várias causas. Uma parte dela é a causa natural, né? E as outras são as causas antrópicas. Isto é, a causa devido ao homem, da ação do homem. Exatamente. Quais são as causas naturais que aumentam o efeito estufa no nosso planeta? Tem várias causas, como você já falou no começo, da irradiação solar, o próprio ângulo da Terra, ele tem uma variaçãozinha aí, né? Certo, certo, certo. O que é o físico que me corrija, mas ele tem uma variação. Então, a própria, o Sol, né? As explosões solares, as tempestades solares, que eles chamam, isso já afeta, já é uma causa natural que afetaria a temperatura. Sim. Diretamente. E não seria o Sol, então, o culpado por isso? Não, jamais. O culpado do Sol. Ele que mantém a gente quente, ele que dá vida. Porque é ele que... Faz fotossíntese. Exatamente. Mas aí, por exemplo... Que permite tanta coisa. Mas aí, por exemplo, como que hoje os cientistas afirmam que não pode ser o Sol? Interessante, porque ele é o centro da emissão da energia para o planeta. E a energia, ela vai ser absorvida e vai ser por meio de calor. Agora, se fosse a causa, o Sol, todas as camadas atmosféricas deveriam ter, então, o mesmo aumento de temperatura. O que não se observa. Não é uniforme. Exatamente, não é uniforme. Então, nós percebemos que o aumento é devido aos gases, não. A irradiação afeta todas as... Então, quer dizer, nesse caso, especificamente, a gente está afetando uma camada específica. Que é a camada mais baixa, próxima à superfície. Exatamente. Ótimo, ótimo. E... E aí, outras formas. Erupções vulcânicas, por exemplo. Aqui nós temos a... Monte Visúvio, em Nápoles. Isso. Na Itália. Na Itália. Então, quando eles entram em erupção, eles geram todos os gases, traz toda aquela composição do núcleo terrestre. Ele vem à tona e ele entra em contato com o oceanos. A própria fumaça que ele gera tem diversos gases do efeito estufa, diversos compostos, material particulado. Enfim, ele causa até transtornos, como a gente viu na Islândia. Ele preparou o espaço aéreo. Sim, sim. Ah, é. Mas tirando isso, é uma causa natural que vai, querendo ou não, emitir gases do efeito estufa que vão. Sim, é uma causa natural. Perfeito, perfeito. E as causas antrópicas? O que seria? Quais seriam as causas antrópicas? Então, tudo que o homem põe o dedo, ele faz alguma coisinha, né? Ele tem que fazer alguma coisa. É, alguma coisa se transforma. Então, essas são as causas antrópicas, porque a gente está fazendo essa alteração de alguma forma. Exato, exato. Então, por exemplo, no caso aí que a gente sempre vê na mídia e todo mundo usa, todo dia, combustíveis fósseis, queima de combustível, gasolina, diesel, então tudo que você come, tem um caminhãozinho que transportou, tudo que você bebe, tem alguém que foi lá, produziu, queimou, emitiu, emitiu, poluentes, toda luz que se acende, essa luz que nos ilumina de noite, ela gerou energia de algum lugar, em geral, tem uma termoelétrica por trás, queimando carvão, queimando gás. Ou um desmatamento também, para represar água. E essa é outra fonte, que é o desmatamento. Exato, desmatamento. Então, assim, quando você corta as árvores, você reduz aquela respiração, que a gente falou, o tal do pulmão, do planeta. Exato, exato. Além de afetar toda a parte hídrica, que não está diretamente vinculada ao aquecimento global, mas está com mudança climática, então você muda regime de umidade, você reduz parte de recursos hídricos, você muda a gestão desse recurso, ele se modifica, porque você tem menos retenção de material particulado, você acaba soliando os rios, então o desmatamento gera várias consequências, em termos de clima. É, falando de desmatamento aqui, nós temos uma imagem do desmatamento em Rondônia. Isso. Você vê, é uma imagem antes, você vê que é praticamente vegetação pura, e de repente você vê todos esses clarões, que é o impacto humano. Depois da instalação de uma hidrelétrica. De uma hidrelétrica, que é essa grande porção, essa massa azul que a gente vê. Você percebe o desmatamento. E aí, em volta, além do próprio represamento já causar, já inundar uma certa área de floresta, traz com ela a evolução, traz com ela uma cidade, e aí o desmatamento. Não, é total, total. Bom, para o quiz, temos aqui uma pergunta para os espectadores, se você está aí assistindo, você quer saber se realmente, é, você não pode responder o final. Pergunta do Melo já sabe o ano que vem, né? Vai responder no final, essa pergunta vai ficar para o espectador. Bom, a pergunta é, os combustíveis fósseis, assim como o gás que colocamos nos nossos carros, a gasolina e tudo mais, vem de onde? Aqui está a pergunta, né? Está a pergunta aqui embaixo. Bom, alternativa A, vem da internet? Pode ser, pode ser, né? Alternativa B, decomposição dos gramados dos campos de futebol? Alternativa C, restos dos jantares dos homens das cavernas? Ou alternativa D, organismos, principalmente algas e outras pequenas formas de vida? que morreram e foram soterradas há milhões de anos no passado? Depois você volta para responder essa pergunta, essa pergunta está difícil, hein? Não há dúvida. É, vamos estar nas voltas. Nós já voltamos com o Conexão Ciência, aguarde, hein? Tchau! 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 Obrigado.